O João faz planeamento urbanístico. Ele quer desenhar um quarteirão de uma cidade com uma escala pequena. O quarteirão, com a forma de um quadrado, tem uma área de 8100 metros quadrados. Cria uma escala para o desenho, utilizando 0,1 como fator de escala. Então, a primeira coisa que podemos fazer é, tendo em conta que nos dão a área do quarteirão e nos dizem que o quarteirão é quadrado, a sua largura e o seu comprimento são iguais. Podemos usar essa informação para calcular a largura e o comprimento do quarteirão. Então, se é um quadrado, vamos imaginar um quarteirão quadrado, aqui. Podemos dizer que isto é a largura e isto também é a largura, já que têm as mesmas dimensões. E a área é a largura vezes a largura, ou seja, vai ser igual a 8100. Também podemos dizer que a largura ao quadrado vai ser igual a 8100. O que é que multiplicado por si próprio é igual a 8100? Bem, o 81 provavelmente chama a vossa atenção. Sabemos que 9 vezes 9, 9 vezes 9 é igual a 81. E a seguir temos aqui dois zeros. O que quer dizer que se acrescentarmos um zero a cada 9, acabamos com dois zeros a seguir a 81. Então, 90 vezes 90 é igual a 8100. Agora já sabemos as medidas deste quarteirão quadrado. São 90 metros por 90 metros. Isto é o melhor que eu consigo ao desenhar um quarteirão quadrado. Este é o quarteirão. Vou desenhá-lo um pouco melhor para parecer mais um quadrado. O primeiro desenho parecia mais um losango. Aqui está. Este quadrado ficou um pouco melhor. Agora, vamos desenhar um quarteirão à escala com um fator de escala de 0,1. O quarteirão tem, na realidade, 90 metros por 90 metros. Mas, no nosso desenho à escala, vou fazer isto a roxo, no nosso desenho à escala, queremos que o comprimento de cada um dos lados seja um décimo do comprimento dos lados originais. Portanto, podemos agarrar neste fator de escala e multiplicá-lo por cada um destes comprimentos. Então, 90 vezes 0,1 vai ser igual a 9. Isto aqui é um décimo. E um décimo de 90 metros é igual a 9 metros. Então, quando fizermos o desenho à escala, como o João quer desenhá-lo, vamos desenhar 9 metros por 9 metros. Vamos, então, construir neste quadriculado um quadrado de 9 metros por 9 metros, ou seja, de 9 por 9. Vamos assumir que estas unidades são metros. Então, vamos ver. Podemos desenhar este comprimento. Ups, 9 aqui. Deixem-me usar o meu rato em vez da caneta, será mais fácil. E agora, vamos a este lado e vamos transformá-lo num 9. E este aqui também num 9. E está pronto. Temos um quadrado. Vemos que temos 4 ângulos retos. E agora podemos confirmar a nossa resposta, que está certa.